A Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra vai ter um sistema de transportes único. Este sistema intermunicipal de transportes vai englobar os 19 municípios que fazem parte da CIM. Vai estar no terreno até ao final de 2021. Temos provavelmente, a seguir às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o desafio mais complexo de gestão de mobilidade do país. Pelas nossas características, porque a Comunidade Intermunicipal, como sabem, é a maior do país, é heterogênea do ponto de vista territorial, mas também porque tem municípios como Coimbra, que tem um serviço urbano de transportes, porque temos ferrovia e porque temos também projetos como o Metro, o sistema de mobilidade da Mondeia. Portanto, cabe assim fazer a gestão integrada a todos estes processos, criar-lhe coerência e, acima de tudo, criar fiabilidade na resposta àquilo que são os utilizadores. E nós temos um objetivo muito claro, que é aumentar a fiabilidade na resposta para que possamos transportar mais gente, de um modo mais seguro, mais eficaz e com uma resposta mais rápida, introduzindo tecnologia no processo, dando fiabilidade, mas também, ao mesmo tempo, contribuir para aquilo que o Sr. Secretário de Estado agora acabou de dizer, para um compromisso efetivo que Portugal tem e que a União Europeia tem, que é descarbonizar a sociedade. O Metro Mondego, que o Governo quer reativar, vai fazer parte também deste novo sistema da CIM Região de Coimbra. Falta também lançar os concursos relativos ao material circulante, ao PMO e à bilhética, que também se espera que sejam todos eles lançados este ano. Todos eles lançados este ano. Estamos neste momento a fechar o caderno de encarço relativo ao material circulante, portanto aos veículos. Deverá ser lançado, enfim, este semestre. Gostaríamos com esse este trimestre, estará difícil de ser lançado este trimestre. Compreendo a angústia das pessoas que, há 10 anos atrás, esperavam que já estivesse pronto este projeto, mas, de facto, não está. Estamos a fazer o nosso melhor, mas é das coisas que é impossível é recuperar o tempo que já passou. Não estamos a fazer o nosso melhor para que isto seja lançado tão rapidamente quanto possível, entre em serviço tão rapidamente quanto possível. Há todo um outro conjunto de intervenções que também estão a ser preparadas, que é a integração do Metro Mondego com todos os outros serviços de transporte. Esta parte é essencial. Estamos a fazer também o nosso melhor para criar um tarifário único para toda a região, integrando não apenas o Metro Mondego, mas também o Sumetuco, o transporte público rodoviário daqui da CIME, e também a CP, porque entendemos que essa componente é essencial para conseguir aumentar a atratividade do sistema. Um único bilhete vai permitir viajar em todos os transportes públicos dos 19 conselhos que fazem parte da CIME da região de Coimbra.